Nós, os próximos, nunca tivemos tanta vontade de ser os primeiros. Nós, os inconformados, sabemos que a voz pode soar mais alto, em silêncio. Nós, os novos normais, nunca nos foi dito que o horizonte é olhos nos olhos e que o futuro só poderá ser tão limpo como a consciência. Porque nós, os próximos, não aceitamos que existam os últimos. Mais do que nunca, proteja aquilo em que acreditas. Não deixes cair a máscara. Reutiliza-a como forma de expressão. Como é que está a ser preparado o jogo nesta deslocação não nacional à Madeira? Bem, o jogo tem contornos difíceis, como todos, naquilo que é o adversário, naquilo que é o terreno do adversário, mas isso é a normalidade do discurso. Acho que qualquer dia as pessoas quase nem ouvem qualquer treinador a falar sobre esse assunto porque temos que ser, não é só inteligentes, pois temos que ser pragmáticos e diretos e não haver aqui demagogias. De qualquer maneira, aquilo que eu me perguntou é como é que correu a semana. Muitíssimo bem. O Trofense tem tido alguns problemas. Estamos a atravessar a pior fase, uma das piores fases da época, principalmente desde que cá estou. Isto ninguém pode fugir à questão. Temos duas derrotas, vimos duas derrotas. Curiosamente, passamos aquilo que, e respondendo um pouco à sua pergunta, aquilo que foi, que era talvez o pior cenário, até ultrapassamos com distinção, porque ganhar ao primeiro classificado, depois de um jogo como ao Porto, tudo aconteceu de uma forma natural. A verdade é que, em termos de resultado, as coisas não têm corrido bem. Contudo, contudo, e volto a dizer, não de uma forma demagógica, mas daquilo que é a minha crença, que é a minha análise, que é a minha convicção, a equipa tem subido patamares. Agora, nos dois últimos jogos é o que importa, principalmente nos dois últimos jogos, eu já disse que a mediocridade foi uma constante na Empenafiel, das duas equipas, tivemos três equipas na Empenafiel em que a melhor foi a de arbitragem, tivemos um jogo muito bem conseguido, do ponto de vista de atitude competitiva, de concentração, até para o opositor, que era o Casa Pia, muito bem, ou seja, duas equipas que fizeram o seu melhor, o Trofense fez o seu melhor, o Casa Pia fez o seu melhor, e houve uma terceira equipa que não esteve ao seu nível, depois tivemos aqui um jogo em casa que foi, as pessoas provavelmente, quem não viu o jogo com atenção, vai dizer que eu estou aqui a tentar vender refrescos, mas eu não estou a vender refrescos, foi o melhor jogo em termos de capacidade ofensiva que a equipa teve, perante um opositor também muito bom, que tem rasgados e elogios de toda a gente, é uma equipa que está tranquila, é uma equipa que tem um plantel que tem vindo a ser construído, mas fizemos o melhor jogo, apesar de termos também as piores coisas para manchar em termos de concentração, em termos de algumas coisas que não aconteceram, conforme nós pedimos, e isto leva-me a dizer-lhe o seguinte, o que é que nós queremos? É um mix, é um mix do Casa Pia, daquilo que nós tivemos, e é um mix também do Mafra, em termos daquilo que foi a qualidade do jogo ofensivo, porque criamos muitas dificuldades, foi o jogo que nós criamos mais oportunidades e mais flagrantes, portanto em termos de eficácia, as coisas não correram bem, e hoje vou reiterar aquilo que disse no final do jogo contra o Mafra. O segundo golo, naquela altura que nós sofremos, naquela altura, para os mais distraídos, foi uma distração da equipa, passa o Plionésimo, para quem está a ver o futebol e analisa tecnicamente o futebol, só o que aconteceu porque houve uma terceira equipa que estava distraída, portanto, quando um jogador que está a receber assistência, é um jogador que movimenta a bola, que está fora, isto infelizmente aconteceu, e esse golo também foi nefasto para aquilo que era uma possível reação, ou voltar a, pelo menos, a conseguir ter eficácia, porque a nível de construção as coisas aconteceram. Portanto, dentro deste figurino que eu lhe falei, como devem imaginar, está aqui um treinador zangado com os resultados, está aqui um treinador muito confiante naquilo que é o processo do jogo, e o desenvolvimento do processo do jogo, e a assimilação dos jogadores em relação ao processo do jogo. Para lhe adiantar as questões, vai dizer, mas não tenho, A, B ou C, não tem jogadores castigados, até que geralmente são titulares. Vou lhe dizer uma coisa, estou extraordinariamente satisfeito, por uma razão muito simples, não pelo facto de não ter os jogadores todos, mas pelo facto de alguns jogadores terem uma excelente oportunidade para jogar. E não há nada melhor do que ter uma oportunidade na vida, que não é só uma oportunidade, mas que é uma oportunidade para estar presente, para dizer presente no jogo, e, portanto, a dinâmica que importa nesta altura, uma dinâmica de grupo, uma dinâmica que não tem só a ver com o processo do jogo, tem a ver com várias dinâmicas, no fundo, grupais, e também daquilo que é o próprio grupo de trabalho, porque o grupo de trabalho são os jogadores, são os treinadores, são o técnico de equipamentos, são o médico, é a administração, é toda a gente envolvida naquilo que é o processo, e que eu sinto que nesta altura estamos muito fortes e estamos mais fortes. O ministro, em divisões e depois mesmo no pré-matos, tem falado de alguma dificuldade, num ou noutro jogo, em substituir jogadores por ausência de avançados, vê-se neste jogo frente ao nacional, com duas ausências importantes, aliás o ministro ainda estava a acabar precisamente de falar sobre isso, a ausência do Bruno, que tem sido aparentemente um jogador muito importante, a bola passa muito pelo Bruno, um distribuidor de jogo, e também o Achuri. Foi difícil adaptar a equipa para este novo formato de jogo, pensando nos jogos anteriores, quando as bolas passam muito, nomeadamente pelo Bruno? Não, não foi difícil, curiosamente, não foi difícil, porque a equipa tem assimilado, acima de tudo, os princípios e subprincípios do jogo, e eu penso que uma parte não pode ser mais importante que o todo. E por muita falta que faça um ou outro jogador, os jogadores que vão estar presentes não podem dizer que nós dependemos de um ou de outro colega, nós dependemos do coletivo. E se muitas das vezes também estamos abençocidos com esses colegas, que às vezes até exageram no egoísmo, é o momento de dizermos a esses colegas, vocês fazem falta, mas nós somos mais fortes que uma ou outra pessoa, ninguém pode ser mais forte que ninguém, o grupo tem que ser mais forte que a parte, portanto, qualquer parte, por muito importante seja que seja, e por um valor impressionável que os dois jogadores têm. Estamos todos numa fase de crescimento, essa fase de crescimento tem vindo a ser sustentada e tem vindo a ser processada, digo eu, digo eu, qualificadamente, e isso é que é o mais importante, e portanto a assimilação dos jogadores, eu posso lhe dizer uma coisa, eu acho que, eu acredito muito naquilo que é, e a importância do aspecto individual é fundamental para desbloquear, calma, veja lá a agressividade que eu tenho, que é isso que eu quero que os meus jogadores têm, mas a verdade é que nós temos tido uma ideia que é o processo ser mais importante que o depender de uma situação qualquer pontual. Gosto muito do desbloqueio, gosto muito da criatividade individual, gosto muito da criatividade individual quando é colocada no grupo, e nasce, e acho, por isso é o que eu estou a dizer, acho que no processo ofensivo, se quiser de uma forma mais técnica, eu vou tentar desdobrar, a questão é assim, contra o Casa Pia tivemos atitude competitiva, não tivemos aquela qualidade do processo ofensivo, e a variedade, e a variação que tivemos no processo ofensivo, que tivemos alguma atitude competitiva, que não foi conseguida manter constante, em algumas situações, estamos muito voláteis àquilo que é marcar golo ou sofrer golo, e isto é normal, nós podemos ter, marcar um 1-0, como marcamos com o Tom Mafra, ter seis ocasiões de golo, e termos a infelicidade de sofrer um golo a seguir. Vamos dissecar, e vamos novamente estar ali a falar como é que surgiu o golo, uma distração, só há distrações, só há erros de quem está lá dentro. Há uma coisa que eu lhe posso dizer, eu não erro porque não estou lá dentro, nem o senhor, nem ninguém. Agora, o que é que nós temos que fazer é tentar novamente dizer, estamos num caminho em que nos tornamos mais fortes, mentalmente, fisicamente, taticamente e tecnicamente, e o coletivo é o mais forte. Reza a história que o Trofense já jogou cinco vezes contra o Nacional e nunca conseguiu pontuar. A história é importante também nesta competição. A história vai dizer uma coisa, se a história fosse importante, então, íamos ressuscitar todas as velhas glórias do Trofense e iam jogar. Isto é tudo museu, a história é tudo museu, isto não há... Sinceramente, eu vou-lhe dizer uma coisa, reza a história que o Trofense nunca tinha de ganhar o Benfica B, reza a história que o Trofense tinha dificuldade disto, reza a história que às vezes ganhava uma ou outra... Isto vale o que vale, não... Quando a história é o presente, a grande história do futebol é o presente. O presente que é construído num passado recente e é que é transformado e projetado para um futuro próximo. Isso é o... No futebol é isso que acontece. É isso que acontece. É isso que acontece. Obrigado.